Nesta sala de cursinho preparatório são quase 200 alunos, todos querendo uma das vagas em um dos 106 cursos oferecidos pela UFS. Este ano o Exame Nacional do Ensino Médio substituiu o vestibular que era realizado pela Fundação Carlos Chagas. As provas do Enem serão realizadas em novembro deste ano. Esta turma se prepara desde fevereiro para se dar bem nas provas. Lucas Santana vem se preparando antes mesmo das aulas começarem. O horário é 6 horas por dia. Muitas vezes separa os momentos, final de semana, tenta aproveitar o máximo e na semana estudar para poder ter uma melhor preparação. As provas serão realizadas nos dias 3 e 4 de novembro. Os alunos dizem que a mudança no vestibular não afetou a rotina de estudos e acreditam que as provas do Enem serão mais fáceis. Bom, o Enem é muito concorrido, né? Aí, às vezes é bom porque o Enem é como os mais fáceis. É como se estivesse estudando, testando seus conhecimentos. E a UFS era só o verdadeiro ou falso. Acho que o Enem é mais fácil. O professor de História, Wellington Silva, afirma que a prova do Enem realmente é mais fácil. É só estudar bastante os assuntos dados em sala de aula. A prova do Enem não é difícil. O que cansa o aluno é a questão do texto. Ele pegando aulas bem didáticas, bem orientadas, não terá dificuldades. Aqui mesmo no pré da manhã, aqui presente, a galera não tem muita dificuldade devido à explicação. Porque o Enem mudou a temática de ensino. É muito mais explicação do que está copiando. E aí Obrigado.